A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui é o irmão Josué, e no vídeo de hoje eu vou trazer esse material aqui para os irmãos conhecerem Acontecimentos Proféticos de Bruce Einstein. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte aqui do canal Teologia de Tudo um Pouco, deixe seu like, seu comentário e se for possível compartilhe os nossos vídeos, pode ser que ajude alguém na sua caminhada cristã. Esse material aqui foi disponibilizado, ele foi traduzido pelo Mário Persona e ele está disponibilizado em e-book, gratuitamente, pode baixar gratuitamente. O Mário Persona disponibilizou isso lá nos vídeos dele sobre escatologia. Então, se alguém quiser esse material, o e-book, ele está lá disponível, tem o link lá nos vídeos dele, você pode baixar gratuitamente. Eu baixei e pedi para imprimir, encadernar, para que eu possa estar lendo também, assim, com mais facilidade, fazer minhas anotações. Então, ficou nesse formato aqui, capa dura, pedi para fazer capa dura e colocar aqui o aspiral, ficou bem legal. Ele tem um total de páginas de encadernação, até onde eu marquei, com exceção dos mapas aqui, até aqui onde é a bibliografia, 321 páginas. A letra é grande, como vocês podem estar vendo, mas vocês podem ver que tem muita coisa aqui, John Nelson Darby, ou seja, os escritos, notas de John Nelson Darby sobre determinadas passagens, sempre bem aqui, tem onde ele colocou e tudo mais. No Brasil, a gente quase não tem, né, notas bibliográficas, materiais ou comentários bíblicos, né, de John Nelson Darby. É interessante até para a gente poder entender como ele interpretou determinadas passagens da Bíblia, né. Então, foi muito legal, achei muito bacana. Abrindo ele aqui, a gente tem aqui os acontecimentos, né, proféticos, esboço cronológico da profecia, do arrebatamento do Estado Eterno, Bruce Weinstein, lá do Canadá. A primeira edição em inglês foi em 1987, a segunda edição revista e ampliada em 1991, tá bom? Então, o tradutor, né, foi o Mário Persona, tá aqui, tradução, né, ele fez aqui, e aqui começa o índice, tá bom? Aqui começa o índice aqui, tá, a primeira parte, esboço dos acontecimentos proféticos. Então, ele vem aqui o prefácio, a promessa da vinda do Senhor, a vinda do Senhor, o arrebatamento, depois dessas coisas, a gente vai ter aqui a centoagésima semana de Daniel, o princípio das dores, primeiros três anos e meio, a metade da semana, a grande tribulação, os últimos três anos e meio, a gente vai ter aqui a indignação, armagedom, a vinda de Cristo e segunda vinda, a restauração do Estado de Israel, né, o milênio, o Estado Eterno, aí vem aqui, segunda parte, e sumário das batalhas, né, porque muita gente fica só preso em uma questão e se esquece de outras partes escatológicas, né. Aqui ele vem, sumário das batalhas, durante a indignação, aí ele vem trazendo aqui explicações sobre essas passagens, Daniel 11 e 12, Apocalipse 16, 12 e 21, números 24, de 20 a 25, invasões de Nabucodonosor e dos caldeus na época de Zedequias, Jeremias 26, Jeremias 46, Ezequiel 24, né, o 48, Obadias, onde vai falar de Gog e Magog também, Sufonias de 1 a 3, invasões dos assírios na época de Acás e Zedequias, né, segundo a Crônicas 28 a 32, depois ele vai tratar aqui de Isaías capítulo 9, depois 12 versículo 6, Isaías 13 e 27, Isaías 28 e 35, Joel capítulo 1 ao capítulo 3, Miquéias do 1 ao 5, Salmos do 42 ao 49, Salmos do 79 ao 87. Depois, o propósito da profecia, aqui ele já começa a falar sobre o propósito aqui da profecia, tá? A letra, ela é grande, tá bom? Deixa eu só mudar aqui, aí, pronto. A letra é grande realmente, porque foi impresso assim, da forma que foi produzido, mas é bem confortável, ele tem uma didática muito boa sobre o assunto, tá? A forma que ele escreve, explica, é muito simples e didática, né, mas não simplório na explicação. Então, isso ajuda muito as pessoas a entenderem. Aqui ele vai falar sobre a importância, né, a interpretação da profecia, né, ele vai tratar aqui, aqui, como eu falei, ele cita, tem muitas citações de John Nelson Darby, né, falando sobre, aqui ó, nota, tá vendo? De 2 Pedro 1,20, como que ele entendia aquela passagem. Então, isso é bem legal, eu pelo menos achei bem interessante, já que a gente não tem tantos materiais que tragam esses comentários. Aqui tem o objetivo do livro, né, e aqui ele vem falando sobre o arrebatamento, né, Quando o Senhor Jesus vier, ele descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, trata-se do arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, versículo 15 ao 18. O alarido, ou brado, é para acordar os que morreram em Cristo. Esses são os santos que dormem em uma classe especial de crentes redimidos durante o período em que a igreja esteve na terra. Mesmo que a morte tenha requisitado seus corpos, a referência a eles é feita como já estando em Cristo. O apóstolo Paulo usa essa expressão em seus escritos para indicar o lugar individual de aceitação que os cristãos têm diante de Deus na nova criação e o vínculo inseparável que desfrutam pela habitação do Espírito Santo. Então perceba que é bem tranquilo realmente a leitura e bem auto-explicativo. Eu achei muito legal isso daqui. Depois ele vai colocar aqui uma nota, né. É de extrema importância entender a distinção que existe nas escrituras entre o arrebatamento e a vinda de Cristo. Aí ele começa a fazer essa distinção. O arrebatamento não deve ser confundido com a vinda de Cristo. Embora o Senhor venha do céu em ambas as ocasiões, o arrebatamento e a vinda de Cristo são eventos que claramente diferem um do outro. Eventos significa acontecimentos. O que acontece quando ele vem para arrebatar a igreja e quando ele vem para o mundo. Existem acontecimentos e eventos quando isso se dá. Quais são eles? É eles que vão dizer se aquilo se trata de um arrebatamento ou se trata da segunda vinda aonde todo olho o verá. Então é essa distinção que ele está falando aqui. Aí ele vai dizer, ó. Arrebatamento é quando o Senhor vem para os seus santos. João 14, 2 e 3. Vinda de Cristo é quando ele vem com os seus santos que foram levados à glória no arrebatamento. Judas 14, Zacarias 14, versículo 5. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. A vinda de Cristo não acontecerá até cerca de sete anos após o arrebatamento. No arrebatamento, o Senhor vem secretamente, num piscar de olhos. 1 Coríntios 15, 52. Em sua vinda, ele vem publicamente e todo olho o verá. Apocalipse 1, 7. Vale pontuar que em nenhum lugar das escrituras diz que todo olho verá o arrebatamento. Diz que todo olho verá a vinda do Filho do Homem. Isso está em Mateus 24, versículo, se não me engano, acho que 31. Se não for o 31, está ali próximo. Então, repare lá. Então, não existe em nenhum lugar as escrituras onde diz que todo olho verá o arrebatamento. Não é isso que a Bíblia fala. Porque muitas pessoas falam, ah, o pré-tribulacionismo diz que o arrebatamento será secreto. Mas não existe nenhum versículo que diz que o arrebatamento será visível, que todo olho verá o arrebatamento. Não. O que a Bíblia diz, lá em Mateus 24, é que todo olho verá a vinda do Filho do Homem e não o arrebatamento da igreja. Então, ele coloca aqui, num piscar de olhos. Em sua segunda vinda, ele vem publicamente e todo olho verá. Apocalipse 1, 7. No arrebatamento, ele vem para libertar a igreja. 1ª Tessalonicenses 1, 10. Em sua vinda, ele vem para libertar Israel. Salmo 6, de 1 a 4. No arrebatamento, ele vem nos ares, para a sua igreja. Pois é o seu povo celestial. 1ª Tessalonicenses 4, do 15 ao 18. Em sua vinda, ele volta à terra, no local chamado Monte das Oliveiras, para Israel, que é o seu povo terrenal. Zacarias 14, versículo 4, 5. E ele continua nesse mesmo método. E você tem aqui as passagens, onde você pode estar sempre ali observando. Aqui, ele vai falar sobre as ressurreições. É onde estão essas ressurreições. Bem interessante. Então, ele vai tratar sobre a trombeta de Deus. As trombetas do Apocalipse também. O pessoal faz um monte de confusão. Ouviu a palavra trombeta? Toda trombeta é igual. Mentira. Os eventos ali, de cada trombeta, é que vai dizer o que cada uma faz quando é tocada. Os eventos. As pessoas têm que olhar os eventos. E não a palavra crua, sozinha, no texto. Não é assim que se interpreta a Bíblia. Pegou a palavra, isola todo o contexto. Isola o texto imediato. Isola os acontecimentos e faz um evento só. Não é assim que a Bíblia trabalha. Tá bom? Então, é necessário fazer esse paralelo e ter este conhecimento. Tá bom? E aqui ele vai continuando. Ele vai falar sobre Gog e Magog. Ele vai falar sobre 144 mil judeus. As duas testemunhas. Olha, é muita coisa. O tribunal de Cristo. Quais são as recompensas? Quais não são as recompensas? Vai falar do templo na era e na época do milênio. É um livro realmente muito bom, muito prático, que você vai estudar, você vai entender e você vai saber explicar para as pessoas de um modo bem claro, bem objetivo, amparado biblicamente, com respaldo com vários e vários e vários versículos bíblicos aqui. Ele vai falar sobre o ataque de Gog e Magog, onde eles aparecem, o que eles têm em comum e o que eles têm em comum, a guerra dos reinos dos nortes contra o anticristo. Ele vai falar de onde possivelmente pode se sair o anticristo, o porquê e os motivos. Traz passagem bíblica também. Então, como vocês podem ver, é muitas citações, é muita referência bíblica mesmo. Restauração de Israel, a vinda do Senhor nessa ocasião, não será somente para a destruição dos poderes dos gentios, mas também para a libertação do remanescente judeu fiel de Israel. E aqui ele continua. Então, é muito bacana. Se você quiser imprimir, aí você que decide. Eu preferi imprimir para mim ter aqui em mãos e poder estar estudando, marcando. Eu acho interessante isso. É o meu jeito de estudar. Sobre o milênio, então ele vai falar aqui sobre o milênio. As referências sobre o milênio e aonde estão elas, você pode procurar também na sua bíblia e estar lendo. Diga-se de passagem, muitas pessoas falam, ah, por que o milênio? Porque Deus fez promessas a Israel, a Israel, sobre uma geografia, por ser cabeça das nações e não cauda. A igreja não é cabeça das nações. Em nenhum lugar do Novo Testamento a igreja é chamada de cabeça das nações. Mas Israel é feita uma promessa que eles não seriam cauda e sim cabeça. Isso está lá em Deuteronômio. Também lá está dizendo que Deus os restauraria e faria eles serem cabeças também. Tá certo? Então isso deverá ser feito na Era Milenar, visto que lá em Romanos 11, o próprio Israel está endurecido, aguardando a sua restauração que se dará no período tribulacional, onde Deus irá tratar com Israel e as nações gentias que rejeitaram e não quiseram saber do Senhor Jesus Cristo e do Evangelho. Então Deus tem esse tempo para tratar com eles e fazer com que eles se voltem ao Deus vivo. A terra de Israel será limpa dos mortos, um grande sepulcro chamado aqui. Ele vem falando aqui. É muito legal. Vale a pena? Vale a pena. Tá bom? Muito legal. No final dele tem uns mapas. Vocês podem ver uns mapinhas bem simples. Nada tão assim. Mas é interessante. A bibliografia. E é muito bom realmente para leitura. Tá? Para mim valeu muito a pena. E eu tenho estudado bastante esse material junto com outros materiais que eu tenho aqui em casa sobre os eventos proféticos. Deus abençoe a vida dos irmãos e até o próximo vídeo. Tchau.